Voltamos ao nosso aconchego, voltamos ao nosso fogão de lenha. Essas metáforas servem para dizer que nós estamos de retorno ao batente em matéria de campeonato brasileiro de futebol. Batucando o computador, usando o microfone, vamos lutar contra esses eternos problemas do futebol brasileiro. Os senhores perceberam, por exemplo, que os times adoraram essa folga. Os jogadores também agradeceram. Por quê? Porque nós temos um futebol de calendário massacrante, em função de uma CBF milionária que não se debruça em cima de uma programação realmente irracional. Por que não tentar requalificar os campeonatos estaduais? Por que não lutar contra determinadas datas que são tomadas dessa programação? Por que a CBF não para com essa história de fazer competições para que elas engulam umas às outras? Isso é terrível. No entanto, o nosso dirigente parece satisfeito. Ele tem um poder, mas não quer exercer esse poder. Fica à disposição de uma CBF que só pensa na seleção brasileira. Descendo um pouco para a província, vamos encontrar ferroviário muito bem na Série C. Tem tudo para subir. O Floresta também fazendo bonito. E em termos de Ceará e Fortaleza? Aí a coisa é um pouco diferente. O time do Fortaleza perdeu os jogadores. Contratou um para o meio campo. No time do Ceará também não tem novidade, a não ser um Felipe Cardoso, trazido do time do Santos, onde não tinha oportunidade. O time do Ceará resolveu inverter as coisas. Em termos de contratação, para com isso e vamos torcer para que os jogadores que estão no departamento médico e que são importantes, voltem à equipe. No mais, é levar em conta também, reconhecer essa disparidade econômica que nos afeta. O Nordeste, afinal de contas, é uma espécie de Saara do Brasil. E os times sofrem, na verdade, com isso. Porque economia e futebol precisam encaixar como um soco de karatê, como disse o gênio da raça João Gilberto. Era esse o recado.